O tema cultura é um novo assunto do portal Dialoga Brasil. Em Salvador, na Bahia, a presidenta Dilma Rousseff participou do encontro, que divulgou e debateu as principais políticas públicas encontradas no site. Ao vivo de Salvador, o repórter Paulo La Sálvia tem mais detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Carla, e a todos que nos assistem na TV NBR. Pela primeira vez, o Dialoga Brasil foi regionalizado. Como você falou, ocorreu aqui em Salvador, na Bahia, e marcou a entrada do Ministério da Cultura na plataforma. Além dos 20 programas em saúde, educação, segurança pública e redução da pobreza, o Ministério da Cultura incluiu outros 7 programas na ferramenta. São eles, Política Nacional das Artes, Cultura Viva, Cultura e Educação, Brasil de Todas as Telas, Vale Cultura, PAC Cidades Históricas e Agenda Cultural Século XXI. O ministro da Cultura, Juca Ferreira, afirmou que o Dialoga Brasil é importante porque as políticas públicas não podem ser feitas nos gabinetes, e sim com a participação popular. A participação no Dialoga Brasil vai dar uma possibilidade de uma escala e de uma profundidade, porque vai possibilitar que a gente se articule com as outras políticas públicas que estão sendo construídas, todas elas buscando ampliar os direitos das pessoas. Nós da Cultura temos possibilidade de desenvolver parcerias com praticamente todos os ministérios. A presidenta Dilma Rousseff disse que um país sem cultura não pode ser desenvolvido e afirmou que o Dialoga Brasil é necessário para o governo federal receber críticas e sugestões da sociedade. Dialogar é para conferir, é para sugerir, é para criticar, é para olhar se está tudo nos conformes, se nós estamos no caminho certo, se nós podemos melhorar, porque nenhum de nós nasce com a verdade. E aí, verificar se tudo está nos conformes é uma tarefa coletiva. Não pode ser feita lá em Brasília, não pode ser feita pela presidenta e pelos ministros. Só pode ser feita pelo governo com o seu povo. O Dialoga Brasil vai incluir 80 programas do governo federal para receber críticas e sugestões da população. As três propostas mais apoiadas no fim do ano vão ser levadas para conferências nacionais e lá poderão aperfeiçoar políticas públicas já existentes ou contribuir para a criação de novas políticas públicas. Em 15 dias, o Dialoga Brasil já teve mais de um milhão de acessos e mais de 60 mil votações. Voltamos com você no estúdio, Carla. Obrigada, Paulo, pela sua participação.